Sobra para o Wallacer, lado direito, pintou o cruzamento, olha o toque, defendeu o goleiro, voltou o Juliano, tá na rede! Gol do Pelotas! Gol do Pelotas, na insistência, pelo lado direito, cruzamento perfeito de Wallacer, o goleiro acabou fazendo um milagre no primeiro momento, mas ali o Juliano, preparado, pão de bola, chapa na bola, colocou ela para o puno do gol, o Lobo tá abrindo o placar aqui na Arena Cruzeiro, o coração, Áudio Cerullo, está mais feliz nesse momento! Juliano coloca a bola para o fundo da rede, 1 para o Pelotas, 0 para o Cruzeiro, Thales! Tudo começou no lado esquerdo com a arrancada do Tato, ele fez o cruzamento e a bola cruzou a área, aí chegou no pé do Wallacer, é o cara da qualidade, fez um cruzamento...